O que que traz ao Brasil ter o Comitê Nacional de Segurança Cibernética? Ana, esse é um assunto primordial para qualquer processo de transformação digital. O Brasil é um dos países mais avançados nessa área no mundo e, portanto, é relevante você ter esforços em diversas verticais para garantir que você tenha segurança cibernética nessas diversas verticais para que a digitalização evolua, não só dentro do setor de telecom, onde esse processo já aconteceu, mas nessas diversas outras áreas. Então, acho importante isso de você pegar as melhores práticas, pensar isso, como proteger as infraestruturas críticas nesses diversos segmentos para justamente garantir que essa transição para a economia digital aconteça de uma forma mais rápida e mais segura. com esses problemas e a solução para esses riscos todos sendo endereçados desde o começo. E como é que esse comitê deve agir o quanto antes para que o Brasil não seja... O Brasil já é um dos países mais atacados do mundo. Para que a gente tenha uma proteção melhor? Olha, hoje eu acho que existem uma série de iniciativas, não só no Brasil, mas fora do Brasil, que a gente pode aprender com essas iniciativas para rapidamente introduzir isso em diversos segmentos. Se a gente for citar Brasil, eu que fico bem focado dentro do setor de telecom, uma das áreas que a gente atua bastante fortemente, A Anatel tem uma série de regulamentos, tanto para as operadoras como para os fornecedores, grupos de trabalho, que ficam olhando isso e monitorando como isso está acontecendo para justamente o setor como um todo poder reagir mais rapidamente a qualquer tipo de problema e endereçar isso de forma rotineira, como parte da operação e continuidade dos negócios. Então, essa experiência bem sucedida que já acontece hoje na Anatel, não é alguma coisa que eu vejo que seja muito difícil de adaptar para as outras áreas aqui no Brasil. É um exemplo. Mas tem coisas de outros lugares também que podem ser pegas. E no caso da Rual, o que a Rual está fazendo para mitigar os riscos da segurança cibernete? Bom, nós fazemos diversos investimentos, investimos mais de um bilhão de dólares por ano dentro dessa área e fizemos um investimento extraordinário numa área que é a parte de engenharia de software. Colocamos mais de dois bilhões de dólares num processo de transformação para que a gente conseguisse gerir melhor a construção dos nossos softwares. Então, terminamos esse projeto, que foi um projeto de quatro anos, terminamos esse projeto ano passado e que tipo de benefício esse investimento traz para a gente e para os nossos clientes. A garantia de que eu tenho um processo de fabricação dos nossos softwares, que é traqueável, eu tenho gestão em cima disso, eu tenho garantia de que não existe malware dentro desse software, eu tenho a confiança de que eu tenho um software íntegro da Huawei que vai estar rodando dentro do equipamento Huawei. Então, isso permite que ataques como, por exemplo, infiltração de malware na cadeia de suprimentos não aconteçam com os nossos clientes. Eis um dos exemplos, um dos benefícios desse grande investimento que fizemos. Agora, a gente tem outros, por exemplo, gestão das configurações de cibersegurança, qual tipo de configuração a gente recomenda para os nossos clientes, gestão dos certificados digitais desses equipamentos. Muitas vezes, o certificado de espira e o equipamento para de funcionar. Então, tem que ter uma gestão disso para evitar que isso aconteça. Além do que? Informação a respeito de novas vulnerabilidades. Muitas vezes, isso acontece em sistemas open source. A gente tem que ter a capacidade de verificar se essa vulnerabilidade em um sistema open source afetou o meu produto final e rastrear quais são os clientes que foram afetados, informar eles a respeito dessas vulnerabilidades, dos novos patches de software de segurança para que eles consigam implantar esses softwares e ter, portanto, suas redes seguras. Então, são processos que a gente tem, benefícios que a gente colhe desse projeto e estamos agora, estamos aprimorando isso, trazendo esses benefícios para os nossos clientes aqui no Brasil. Quando a gente fala de vulnerabilidade, a vulnerabilidade hoje é a maior porta de acesso aos hackers hoje aqui nas empresas. Eles exploram as vulnerabilidades. Sim. Imagina que o hacker, ele simplesmente, ele pode ter acesso às diversas vulnerabilidades conhecidas e já reportadas e, eventualmente, um cliente que não tenha um processo para sanar essas vulnerabilidades, ele fica vulnerável. É muito fácil o hacker ficar varrendo. Eventualmente, ele encontra ali uma porta de entrada para poder fazer uma invasão, etc. Então, é muito importante você ter governança, um processo para fazer essas atualizações para, justamente, 99,9%, você, vamos dizer assim, corrigir, fechar essas portas para esses ataques externos e conhecidos. Se você não faz, você fica lá exposto. Os órgãos públicos, o próprio TCU acabou de divulgar um relatório, os órgãos públicos estão muito expostos. O TCU advertiu isso, dizendo que há porta aberta para a ação de hackers. Quer dizer, há um problema de segurança cibernética. Na sua opinião, como fornecedor de tecnologia, qual é a principal ação a ser feita? Quer dizer, por que as empresas, por que os órgãos públicos, e aí a gente está falando porque está em um evento de governo, são tão vulneráveis? Bom, acho que a primeira ação é você ter um time de governança em cibersegurança e privacidade. Você tem que olhar os seus ativos, fazer um mapa de riscos, ter procedimentos operacionais para ir fechando essas vulnerabilidades já conhecidas, corrigindo isso, entender que esses ataques, mesmo você tomando essas medidas, você ainda está sujeito a algum tipo de ataque, uma nova estratégia de ataque. Portanto, é importante você ter investimento, você ter um investimento em backups. Não basta você ter o backup, você tem que ter um backup atualizado, você tem que ter um time treinado para fazer a restauração, no caso de um incidente ou de um ataque. Muitas vezes o pessoal tem um investimento no backup, eventualmente o backup não está atualizado, o pessoal na hora de operacionalizar isso não sabe trazer esse backup para a vida, dentro dos sistemas, etc. Então você não tem um time treinado, então é importante você ter o quê? A consciência de que esses ataques podem acontecer, você ter um time para tratar disso e ter investimento nos sistemas e nas novas tecnologias. Obrigado.